Música Na comemoração dos 240 anos de Campinas, eu quero desejar os parabéns a todos os moradores de Campinas, a população trabalhadora que faz dessa cidade uma cidade próspera, uma cidade onde todos vivem bem, em harmonia, com fraternidade. Então, Campinas, parabéns. Campineiro, sinta-se também homenageado nessa cidade que você escolheu para viver e construir a sua família. Que Deus abençoe a todos. Campinas